Oi, meu nome é Diego Garcia Freire, tenho 14 anos, aos 8 anos de idade fiz a minha primeira faca e continuo me aperfeiçoando. Estarei expondo na Mickey Online e mostrando o meu trabalho. Essa é uma machete de campo, ela é feita em aço carbono 5160, tem 4mm e 75mm de espessura, ela tem 27cm de lâmina, 40cm ao todo, o cabo é feito de pau ferro e acompanha a bainha de couro de búfalo. Essa é uma faca de cozinha, ela é feita em aço carbono 5160, ela tem 3mm de espessura, 12cm de lâmina, 22cm. Ao todo, o cabo é feito de embuia e acompanha a bainha em couro de búfalo. Essa é uma faca utilitária, feita em aço carbono 5160, tem 4mm e 75mm de espessura, tem 8cm de lâmina, 20cm ao todo, pino mosaico e acompanha essa bainha de couro de búfalo. Espero vocês na Mickey Online.